O estilo da atriz e apresentadora Mariana Rios é um mix do elegante, ela está sempre preocupada com a aparência e veste em produtos de qualidade e peças refinadas, com o moderno, usando peças estreitamente para diferenciar o look. Na maquiagem ela gosta muito de olhos esfumados, delineador, blush pêssego, seu cabelo ela gosta de usar com moreno iluminado. Ela gosta de usar top cropped, peças metalizadas, óculos, peças em couro, vestidos de renda, saias, blazers, alfaiatarias e animal print. O estilo da atriz e alfaiatarias e animal print. O estilo da atriz e alfaiatarias e animal print. O estilo da atriz e alfaiatarias e animal print. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto